Eu sou de Pai Pires Eu sou de Pai Pires Banham à festa, banham para a curtição E eu sou desta aldeia A de Penteira nesta festa é tradição Há bois e há vacas, sempre a narrar Há um bobo e um frazão e a sede para carregar Pai Pires bonitas, belezas de abundar Tudo nesta aldeia vai-te encantar Eu sou de Pai Pires Banham à festa, banham para a curtição E eu sou desta aldeia A de Penteira nesta festa é tradição Ainda aos paipirenses que tiveram de emigrar É uma forma de os ver, conviver e festejar Vinho e a cerveja não te vão faltar Agora aos paipirenses vão ter todos de cantar Eu sou de Pai Pires Banham à festa, banham para a curtição Eu sou desta aldeia A de Penteira nesta festa é tradição A de Penteira nesta festa é tradição Eu sou de Penteira nesta festa Banham para a curtição Eu sou desta aldeia A de Penteira nesta festa é tradição Eu sou de Pai Pires Eu sou desta aldeia A de Penteira nesta festa é tradição A de Penteira nesta festa é tradição